Item de número 9, processo 48500-0054-42-2017, dígito 94. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização do valor do custo do déficit de energia. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. A resolução 109, de 24 de janeiro de 2002, CGE-109, da Câmara de Gestão da Crise da Energia Elétrica, GCE, estabeleceu diretrizes e critérios para o cálculo do custo marginal de operação, CMO, e para a política de operação energética e despacho de geração termoelétrica do programa mensal de operação, PMO, bem como a formação de preço do mercado de energia elétrica. Dentre as indicações constantes dessa norma, definiu-se a função de custo de déficit de energia elétrica, adotada nos estudos de planejamento da expansão do sistema, a qual seria representada por uma função de quatro patamares, com validade até 31 de dezembro de 2002, ou até que a ANEL definisse uma nova metodologia de cálculo. Os patamares eram assim definidos. O primeiro patamar, que corresponde a de 0 a 5% de déficit, o segundo patamar de 5 a 10% de déficit, o terceiro de 10 a 20% de déficit e o quarto acima de 20% de déficit. A resolução 6.8.2, de 23 de dezembro de 2003, estabeleceu que a função de custo de déficit de energia elétrica seria atualizada anualmente pela avaliação do Índice Geral de Preços, disponibilidade interna, o IGPDI, tomando-se como batalhado no mês de novembro do ano anterior. A resolução 2.190, de 13 de dezembro de 2016, estabeleceu os patamares de função de custo de déficit de energia elétrica para o ano de 2017, nos seguintes valores. O primeiro patamar corresponderia a R$ 1.677,81 por megóton de hora. O segundo patamar, R$ 3.609,59 por megóton de hora. O terceiro patamar, R$ 7.564,63 por megóton de hora. E o quarto patamar, de R$ 8.595,40 por megóton de hora. Entretanto, no planejamento da expansão, o Ministério da Energia e a EPE utilizavam valores para uma curva de patamar para o custo de déficit, da mesma forma na operação e na formação de preços de curto prazo. O INS reduziu os quatro patamares em patamar médio e único. A nota técnica da EPE, de 21 de outubro de 2016, recomendou o patamar único da função de custo de déficit de energia elétrica para o ano de 2017, no valor de R$ 4.650,00 por megóton de hora. Em 15 de fevereiro de 2017, foi publicada a resolução CNPE 7, de 2016, isso em 4 de dezembro de 2016, que, entre outras disposições, revogou a GCE 109, de 2002, e definiu a nova função de custo de déficit de energia, com patamar único fixando-o em R$ 4.650,00 por megóton de hora. Ainda conforme a resolução CNPE 7, cabe à Comissão Permanente para Análise de Metodologias de Programa Computacional de Ceto Elétrico, CEPAMP, propor revisões à função de custo de déficit de energia, que passará pela aprovação do Ministério da Minergia, já a atualização do valor do patamar único vigente da SEIA por meio de regulação da ANEL. Dessa forma, a resolução homologatória 2.190, de 13 de dezembro de 2016, último ato administrativo publicado pela ANEL, atualizando a função de custo de déficit de energia elétrica, com 4 patamares, foi posteriormente alterada em 14 de março de 2017, pela resolução 2.205, contabilizando-a em patamar único. Assim, conforme o exposto e determinado pelo CNPE, através da resolução 7, faz necessária a definição de normativo, disciplinando a atualização do valor do patamar da função de custo de déficit de energia elétrica. E, em 16 de outubro de 2017, o processo foi distribuído. A nota técnica conjunta da SRG e SRM, de número 142 de 2017, elaborada em 10 de novembro de 2017, avaliou o tema e encaminhou a deliberação descorajada. É o relatório. A procuradoria já se manifestou, portanto, a adoção da variação de determinado índice de preços para fim de atualização dos valores da função de custo de déficit de energia elétrica. Tem por objetivo refletir a variação média de preços da cesta de produtos, cujo índice melhor correlaciona-se com o segmento econômico de interesse e, no caso, a energia elétrica. O IGPDI, por ser um índice que reflete a natureza e evolução do produto e energia elétrica, uma vez que a energia elétrica congrega o resultado econômico de diversos setores que acompanham a oferta e a demanda macroeconômica do país, além da robustez histórica do IGPDI, desenvolvido na década de 40, a composição híbrida, que o caracteriza combinando o preço de atacado e do consumidor, credenciou a permanecer com o índice de atualização do valor do patamar em função do custo de déficit de energia elétrica. O Banco Central efetuou uma comparação entre o GPDI e o IPCA, que é o índice de variação da inflação adotado para compor o índice de reajuste tarifário anual, conforme o submodo 8.2 do PRORET, e no gráfico 1 reproduz a comparação gráfica de variação anual entre o GPDI e o IPCA entre os anos de 1995 e março de 2016. E, de acordo com o Banco Central, o descasamento entre os índices pode ser resultado de variações cambiais, tendo em vista a maior participação relativa dos bens comercializáveis nos índices gerais de preço, comparativamente com os índices de preço ao consumidor. Então, nesse gráfico aqui, nós temos uma variação, nesse período, de 1995 a dezembro de 2016, ela se mantém uma característica muito semelhante, exceto em 1999 e 2002, certamente devido à variação cambial. Diante das definições apontadas e do conceito atrelado à função de custo e déficit de energia, julgo que o GPDI reúne uma cesta de PROPRESSOS, conjunto mais representativo de elementos atinentes à emolução dos custos, déficit de energia, dado que nele agregam-se valores econômicos não só próprios do segmento de consumo cativo, mas também do consumo industrial e, no caso, o eletrointensivo, também da agropecuária, dos setores de varejismo comercial, além da própria indústria da construção civil. E, dessa forma, proponho a manutenção do índice de atualização já praticado, a ser atualizada anualmente, tomando-se como base o mês de novembro de 2016, isso porque o documento informativo do Banco Central, o índice de preço no Brasil, é divulgado até o décimo dia do mês subsequente. Assim, o índice de novembro é divulgado até o dia 10 de dezembro. Entretanto, como o valor vigente de R$ 4.650,00 por megawatt-hora refere-se à data básica de janeiro de 2017, a atualização para o ano operativo de 2018 deverá observar a variação entre janeiro e novembro de 2017, proponho-lhe que as atualizações sejam processadas pela CCE, que deverá disponibilizá-las no seu sítio eletrônico até o dia 20 de dezembro de cada ano. Caberá também à CCE informar o valor atualizado ao ONS. Dentro do exposto, considerando que continua o processo de R$ 4.550,00, 5442,00, barra 2017, dígito 94, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 16 a 30 de novembro de 2017, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização do valor do patamar único da função de custo e déficit de energia elétrica. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relatório. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 16 a 30 de novembro de 2017, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a atualização do valor do patamar único da função de custo e déficit de energia elétrica. Próximo item.